Escolher fruta, escolher fruta, hoje em dia a galera vai meio que palpando né, você não é desse, eu sou desse, vou no mercado daquela apertadinha na fruta, se todo mundo fizer isso, esparrama né, imagina você fez isso na manga, todo mundo apertando a manguinha, no final do dia tá toda machucada, tem jeito de escolher a fruta sem ter que apalpar? É o que a Dani conta pra gente agora, fala Dani! Ele está no coração de Londrina, mas nem sempre na memória do mundo. O sacolão do BG veio hoje até a feira que fica aqui na Lagoas com a São Paulo, pra fazer uma pergunta, como é que você escolhe frutas e legumes pra levar pra casa hein? Tem alguma dica? Alguma coisa infalível que é garantido de que o produto vai estar bom? Dona Fátima tem seu jeitinho. A abobrinha eu quero ela mais nova assim, pra mim fazer ela refogadinha, tá? Eu tô escolhendo a pimenta aqui ó, daí eu escolho a mais nova, lógico que ela é mais saudável, que tá com cabinho. Como que a gente vê que tá mais nova? Ah então, ó, bem que aqui tá tão selecionado que nem tem muito pra escolher, mas eu vejo as mais novinhas assim, as menorzinhas. Cabinho tá mais verde? Cabinho tá mais verde, eu escolho assim. Já a Maria faz como muita gente, vai na base da sorte. Eu olho assim com o olho mesmo. Vai mesmo na sorte? É, na sorte. Às vezes a gente acerta, às vezes não. A Ioco confia na palavra do vendedor. Se a fruta não tiver boa, você vai ver, viu? Geralmente eu pergunto pra ele, né? Pra ele me dar a dica. Vai na dica do ferrão. Aham, é. E geralmente eu escolho as coisas da época também. Entendeu? Agora, se você não tem nenhuma forma exata, garantida de fazer as escolhas, a gente tem as dicas com a Carla Jadão, que é nutricionista, aceitou o nosso convite. Vamos começar pelo abacaxi, que muita gente tem dúvida. O abacaxi, muita gente tem dúvida, porque é difícil você visualizar se ele tá maduro ou não. Daí uma dica que a gente tem é de puxar aqui em cima pra ver se ele tá maduro. Então, por exemplo, ó, esse aqui tá madurinho, porque saiu fácil. Já esse aqui, ó, a gente tenta tirar e não consegue, então ele tá verde. Numa fruta que muita gente aperta e acaba estragando. A manga. Como é que a gente escolhe uma manga boa? Ó, a manga, quanto mais clarinha, avermelhadinha, ela tá melhor. O que não pode são essas mangas mais escuras e foscas. Essas estão verdes. Pra quem gosta de fazer limonada, caipirinha, uma mousse de limão, tem dica também. Porque esse aqui tá bom, né, Carla? Esse aqui tá bom. Esse tá bom. Então, assim, quando o limão, ele tiver com a casquinha lisa e fina, ele tem bastante sumo e ele tá bom. Quando ele tiver com essa casca dura e enrugadinha, ele não tá bom e ele não tem sumo. Então, a dica é sempre pegar álcool com a casca fininha e lisinha. Aí ele vai ter mais suco. Vai ter mais suco. Maracujá é outra coisa que as pessoas não sabem, às vezes, escolher direitinho, né? Qual que é a dica? A dica do maracujá é que quanto mais lisinho ele tiver, pior. O bom é o enrugadinho e pesado. Então, ó, o enrugadinho, ele tá mais maduro e mais pesado. Não é o mais bonito, mas é o que vai ter mais semente. É o mais bonito, mas é o mais maduro. E esse lisinho, ele tá verde e ele não tem sumo. Pra quem gosta de comer o mamão puro, fazer vitamina, também é bom escolher o que estiver bem madurinho, né? Mas não passado. Como que a gente escolhe? O mamão, a gente não precisa palpar, a gente só vai visualizar. Então, se ele estiver bem verde com a coloração da casca, ele tá verde. Se ele estiver mais alaranjado, ele tá madurinho. Então, esses aqui, ó, não preciso nem visualizar. Esse tá bom e esse tá ruim. Esse aqui ainda vai levar uns dias. Esse aqui ainda vai levar uns dias pra madurecer. Esse tomate aqui tá todo maduro, né? Que a gente já vê que tá vermelhinho. Mas tem alguma dica pra levar os melhores pra casa? Ó, o tomate é assim. Você vai pegar o tomate, você não vai ficar apertando e apalpando o tomate e amassando. Então, a hora que você pega, você já vê se ele tá firminho. Então, esse tomate aqui tá ótimo pro consumo. Eu não precisei apertar. Os feirantes, como a dona Angelina, agradecem. É horrível, velho. Eles beliscam. Eles nunca levam o que eles beliscam. Eles levam as outras. E aí acaba estragando o mercado? Estraga. O guaiabe é o principal. No outro dia, você pode jogar fora. Porque ela fica estragada, né? Ela cutuca, mamão. Pra ver se é vermelha. Eles não acreditam na gente. É horrível.